O Brasil é um país de diversidade, inclusive na questão da religião. A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender e agredir pessoas por conta de suas crenças e práticas religiosas. Infelizmente a intolerância religiosa é uma realidade que acontece não só no Brasil, mas em todo o mundo e teve um avanço com a Constituição de 88 que traz como garantia fundamental, direito fundamental do indivíduo, essa liberdade religiosa, justamente para não ter uma interferência entre o Estado e a Igreja. É garantido por lei a liberdade religiosa, mas mesmo assim as agressões a pessoas ou locais continuam acontecendo em todo o país. É cada vez mais comum pessoas que já passaram por essa situação ou presenciaram algo do tipo. Johnny é filho de santo e já sentiu na pele a discriminação contra a Umbanda, religião a qual pertence. A gente é boicotado na sociedade, vamos dizer assim, já sofri, já fui agredido verbalmente por outra pessoa, mas eu sempre sei conversar, sou uma pessoa que conversa bastante, tento levar informação para a pessoa que não conhece a religião de matriz africana. Se eu vejo que a pessoa não quer saber ou que vai me atacar, aí eu já dou uma recuada, não vou agredir a pessoa verbalmente, não vou falar nada, mas eu vou me retirar do local, porque ela não quer ter o conhecimento do que é a Umbanda. É comum nós escutarmos de amigos de outras confissões religiosas, principalmente as religiões de matrizes africanas, o preconceito para com estas formas de expressar a fé. Mas eu, graças a Deus, não passei por isso, mas me solidarizo e também me compadeço desses irmãos que já sofreram na pele todo tipo de violência por conta de professarem uma fé diferente. Eu, particularmente, não, mas eu já presenciei muito isso, pessoas sendo intolerantes com outras pessoas por causa da religião. E isso não é bíblico, né? Então isso é doloroso, inclusive, para o nosso coração, porque Deus, Ele ama a pessoa. Ele não ama, às vezes, o que a pessoa faz, porque Deus não é conivente com o erro, Ele não é conivente com o pecado, mas a Bíblia diz que Ele ama o pecador. Particularmente, não. Ainda bem, né? Acho que eu sou um caso, sim, mas o que eu gostaria de dizer é que coletivamente, dentro da comunidade espírita, sim. Infelizmente, a gente ainda tem, mas o preconceito é falta de conhecimento. E eu acho que trabalhos como vocês estão fazendo, de levar para a população mais geral, um entendimento, mesmo que seja muito superficial do que é a doutrina espírita e, principalmente, que ela é cristã, ajuda muito. A religião se faz presente na humanidade. A liberdade religiosa é um direito fundamental, garantido por compromissos internacionais e leis nacionais. Todos são livres para expressar e cultuar qualquer religião. Porque você tem seus direitos e os seus direitos têm que ser preservados, né? O que nós não podemos é ser conivente com aquilo que você escolheu, que talvez não é a mesma convicção minha, né? Então, essa intolerância, ela é inaceitável, biblicamente, e ela deve ser inaceitável por mim também. Então, isso machuca o meu coração. E quando eu vejo uma pessoa que se diz religiosa, que se diz cristã, filha de Deus, sendo intolerante com alguém, isso machuca o meu coração porque eu vejo não uma verdade. Legenda Adriana Zanotto Amém.